Eita cuzão, jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na Bandal Stars, confere aí clã Tá tranquilo, tá tranquilo, vai ficar tranquilo, escrevi errado, mas corrigi aqui ó Tá tranquilo, não, cara Tá tranquilo, tá certo? Ah, faltou no N aqui Josh, como você é burro, cara, eu sei, mano Eu sou muito burro E vamos que vamos, clã Vamos aqui, tá tranquilo, tá favorável no agário E tem um mosquito aqui, cara Muriçoca, soca Ah, tem um muriçoca atrás de mim aqui, mano É o Aege, é o Zika vírus, mano Vamos lá, Berg, vamos lá, galera O primeiro foco é comer as bolinhas Vamos comer as bolinhas aqui Vamos comendo aqui os impostos Eu sou a Dilma e estamos comendo aqui vários impostos, ó Vamos lá, tem uma banana aqui, ó Vem cá, banana Vem cá, banana Tá travando, tá favorável Tá travando, tá favorável Ui, come, 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 come Opa, sai daqui, calango Sai daqui, mano, calango Sai daqui, calanguito Vamos lá, tá tranquilo, moleque A gente não morreu de uma vez ainda Começamos, estamos vivos desde o início Vamos tentar não morrer, cara, nesse vídeo Vamos tentar não falecer, vamos lá Caralho, nossa, uma aranha aqui Caralho, tem umas skins muito zica agora, mano Tem umas skins bem da hora, mano Peraí que o bagulho tá tenso aqui, mano Agora o bagulho ficou sério aqui, mano Caralho, cuzão Caralho, cuzão Nossa, cuzão Quase que eu me quebro, mano Puta merda Isso vai dar merda Eu vou correr pra cá, mano Sai daqui, lagartixa Lá, lagartija Sai daqui, lagartija Mano, será que os caras colocam cash nesse game, cara? Eu não creio que os caras colocam cash nesse jogo, mano Ó o Tá Tranquilo aqui, me ajudou Valeu, moleque Valeu, BR O nome do cara é Ajuda, BR Me ajudou aí o Tá Tranquilo Tá Favorado Tá Tranquilo Ó a Isa, vamos comer a Isa Vem cá, Isa Opa, não, Isa Comeu não, Isa Calma aí, Isa Você tá muito ousada, Isa Vem cá, Isa Agora eu vou comer você, Isa Vem cá, Isa Vem cá, Isa Vem, Isa Tá nervosa? Ó o Salles ficou parado Vem cá, o Salles tá travando Vamos aproveitar o bug do Salles Vem cá, Salles Vem cá, Salles Você tá travando, Salles Vem, Salles Tá Tranquilo Tá Favorável Ah não, cara Vem cá Opa Achei aqui um Aedes Egipto Aqui, ó Todo deformado Ah não, tá virando Zika Virus Opa, tá se desenvolvendo Tá virando Zika Virus Caracuzão Vamos sair daqui Mas não sai daqui Que o cara aqui tá Comemos mais um aqui Vamos lá Tá Tranquilo Tá Tranquilo no Agar Ainda não tá favorável pra gente Mas tá Tranquilo Tá Tranquilo Mas tá favorável ainda Vamos lá Vamos comendo aqui as massas Não falecemos ainda Opa Deixa eu descer aqui Olha a Isa aqui Safada Sem vergonha Maldita Vamos descendo pra cá Ó Comemos mais um aqui Tá Tranquilo ainda Tá Tranquilo Ó o Calangomeia aqui Vamos subir Subir, cara Vamos na calma Tranquilo Tá Tranquilo Vamos pra onde Pera aí Deixa eu pensar Pra onde nós vamos Ó a lua aqui Talking to the moon Caralho Essa Olha essa Essa Caralho Aranha, mano Porra Não consigo falar Não lembro mais o que é aranha Que merda, hein Vamos comer essas massas Aqui Mas vamos lá Ó a gente tá ficando grande Já, mano Só nas massinhas Só nos impostos Só nos impostos O cara ficou grande Aqui, ó O cara quer Olha, se fudeu Se fudeu Se fudeu Ó, correu Eu não quis me dividir Porque eu achava Que não, sei lá Não valia a pena Comer esse cara, mano Vamos lá, Berg Vamos lá O bugado aqui Tá tranquilo Tá tranquilo o game ainda Tô só de boas Aqui, ó Até vou sem as mãos, cara Sem as mãos no H Olha como vai Tá tranquilo Como é que é? Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Opa Calma aí, Berg Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Não acho ninguém, cara Só acho o Calangomen Só tem pouco cara Opa, peraí Calangomen Esse aqui é o top 1, mano Caralho, é o top 1 Esse top 1 é o Hoa Ah, ele tá fazendo time Com o Brody ali, mano Ah, não, cara Aí não dá, né, mano Fazendo time no F4R, cara Não, não Isso não é bom Isso não é bom Será que eu consigo comer Esse cara aqui? Será que eu consigo comer ele? Consigo! Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Ó o Sharpen Charlie Sharpen Cadê aqui, Sharpen? Tá mais pra rir também, mano Calma aí, Bergson Vamos esperar Se juntarmos agora O cara tá todo quebrado aqui, ó Todo quebrado Vem cá Vamos comer Come Ui, sai Sai daí Arrombado Do cacaraio Porra, mano Eu peguei de leve Ganhei 50, foi? Ganhei 50 de De ouro Sei lá o que é aqui, mano Vamos lá Como é que eu fecho isso aqui? Deixa eu ver, ó Tenho 200 agora Deixa eu ver se a gente pode comprar alguma coisa Vamos ver o que podemos comprar É... Não podemos comprar nada ainda, cara Que merda, hein? Não podemos comprar nada ainda Vamos aqui no shopping Não tem skin de 200 Vamos lá, Clá Vamos lá Mais uma, Clá Vamos lá Tá tranquilo de novo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Filha da puta Tá arrombado, mano Mais uma vez Vamos colocar tá favorável Agora, vamos mudar o nome Vamos colocar tá Fá Favorável Vamos lá, tá favorável Argentina Não Ah, mano, agora vai, agora vai Vamos lá, Bergson Vamos lá, comendo aqui as massinhas Os impostos Sai daqui, sai daqui Mano, bugou aqui o jogo, não foi Mano, então é isso, galera Pensa que curtiu o jogo, o vídeo, cara O jogo também, a Gary no canal Se você curte a Gary e quer continuar no canal Deixa aquele like aqui Porque tá uma bosta esse game Eu acho que não vai jogar Tem muito time E é isso, valeu, falou Fui